Recentemente foi revivido no Twitter um corte do TK juntamente do MHrap falando sobre o custo das edições do cenário da música nerd. É 700 reais o minuto. O minuto. Aí eu falo, caralho, que inviável, tá ligado? É o minuto mais, um minuto muito caro. 10 minutos, 7 mil. E aí a música tem 4 minutos. É salário de astronauta que eu gosto de zoar. Tipo assim, não é que era me dizer, tipo, pra mim vale, tá ligado? O trabalho dos caras são foda demais. Tem vários caras que eu sei que edita bem, que é foda, tá ligado? Só que aí, tipo, os que cobram o preço justo e fazem o trabalho foda, tá ligado? Tem os caras que viajam, mano. É, tem os caras que viajam, mano. E tipo assim, porque você vê, a música não vai render isso, tá ligado? E se a música não bater, você fica no prejuízo máximo. E tem muita música essa aí que eu te olhar, ah, sai os 6 mil. A música em cima se pagou, tá ligado? Tem várias músicas que não se pagam. Pode falar qual que foi, mano? Ah, eu prefiro não entrar em detalhe porque não é do meu canal, tá ligado? Ah, entendi. Ah, de outro canal. É, de outro canal. E aí, tipo assim, eu fico sabendo, tá? Os caras falam. Mas aí eu prefiro não falar, né? Porque... É, foda. Mas é porque, mano, é igual eu comentei. Eu vejo os spoilers do mangá e eu acho que eu assisti o anime. Por quê? Porque a edição do cara é tão foda... Fica... Que na minha mente fica como se eu tivesse assistido o anime. Dá até pra entender um pouco dos preços. Os 300, talvez, ali, por... Essa postagem repercutiu bastante e várias pessoas de dentro da cena, como WLO, WB, Iuma e outros, deram suas respectivas opiniões sobre o assunto. E aí, tipo assim, eu vou te dar um pouco dos preços. E aí, tipo assim, eu vou te dar um pouco dos preços. E aí, tipo assim, eu vou te dar um pouco dos preços. Bom, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like e comentar qualquer coisa aí embaixo que vai ajudar bastante. É isso. Até o próximo vídeo.